Já pensou chegar do trabalho e sua moto tá no chão porque seu cão derrubou? Ou seu sofá tá destruído? Ou alguma coisa que ele comeu? Isso é muito mais normal do que a gente imagina. Nesse vídeo é nítido de ver que os cães estão se divertindo. Um pano, um tecido, pode ser que tava cobrindo a moto. E os cachorros, ó... Arrumaram alguma coisa pra fazer. E sim, gente! Quando a gente sai e a gente não dá gasto de energia efetivo e a gente não dá enriquecimento ambiental, a gente não dá atividade pro nosso cão, ele vai arrumar alguma coisa pra fazer. Uma das dicas que eu dou pra todo mundo é que você tenha um Kong. E aí você pode utilizar esse Kong pra rechear ele. Dessa forma aqui, ó. Esse aqui tá recheado com frutas, mas você pode usar sua imaginação e rechear com outras coisas. O Kong vai ajudar o seu cachorro a gastar energia e a ficar mais cansado. E não ficar procurando coisas pra fazer, como destruir o seu sofá, destruir sua cama, ou qualquer coisa do tipo. O Kong também pode ser utilizado de outras formas, como um brinquedo que pula irregularmente, e ele também tem vários tipos de borracha pra cada idade do seu cão. Se você se interessou e ainda não tem um Kong, comenta aqui embaixo, eu quero. Vou falar com cada um de vocês. Aproveita e manda esse vídeo pra aquela pessoa que tá sofrendo com um cachorro, que tá destruindo a moto, a casa, o sofá, e outras coisas dentro da casa dela. Tchau.